Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Nogueira e trago as notícias do agronegócio. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Queijos da Mantiqueira são premiados internacionalmente. Agora, em 2021, a gente teve a felicidade de ter quatro medalhas lá, entre elas uma de ouro, que é com o nosso parmesão. Broca do café, atenção ao monitoramento da praga para evitar prejuízos na safra. Existe uma estimativa de diminuição, sei lá, de até 30% em produtividade. Por que eu te falo isso? Porque os frutos, na verdade, eles antecipam a sua maturação, eles vão ao solo e por isso que a gente não consegue mensurar exatamente o que acontece. O balanço do agronegócio em Minas Gerais. Apesar da pandemia, foi um ano muito bom na Secretaria, nós estamos conseguindo entregas importantes. A gente abre a edição de hoje trazendo a história de produtores de queijos mineiros. A produção dessa iguaria acontece na Mantiqueira de Minas e o queijo de lá foi premiado internacionalmente. Nós fomos entender o que está por trás desse sabor que encanta todo mundo. A reportagem especial é da Tamires Benetório. O sul de Minas é uma grande bacia leiteira e isso não é novidade. novidade mesmo são as premiações internacionais conquistadas por produtores de queijos sul-mineiros. Estamos no quilômetro 791 da rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí. E aqui você descobre com a gente os segredos dessa produção de queijo e conhece um pouquinho da rota do sabor que vem se montando na região. Ao final do ano passado, Minas Gerais foi destaque no Super Ouro de Araxá Cheese Awards com 550 queijos dentro da competição. Muitos produtores da Serra da Mantiqueira foram medalhistas e entre eles a família de Luiz Felipe Machado. Começou como o Mundial do Queijo do Brasil. Aí esse concurso foi reformulado. Em 2020 não teve por conta da pandemia. E aí ele retornou agora em 2021. Em 2019 a gente participou também. A gente teve três premiações lá. A gente teve uma prata e dois bronze. E agora em 2021 a gente teve a felicidade de ter quatro medalhas lá. Entre elas uma de ouro que é com o nosso parmesão. Teve uma de prata também com o nosso queijo do reino. Foi na mesma categoria do parmesão. Então foi prata e ouro nessa categoria. E mais dois bronze em categoria diferente com o nosso queijo Golda e o Meia Cura. A conquista trouxe grande alegria para a família que apesar do desafio trabalha ainda em produção artesanal com 1.500 litros por dia. Em parceria com produtores da região de São Gonçalo do Sapucaí. Uma forma de melhorar a vida do pequeno produtor de leite. O desafio da produção de leite só tem aumentado. Porque a escassez de mão de obra, a pressão dos preços dos insumos para o produtor para ele produzir o leite está muito caro. Então o que a gente enxerga hoje é que a produção de leite está ficando em duas partes. Ou é uma produção pequena, familiar. Ou é uma grande fazenda que ela trabalha como se fosse uma indústria mesmo do leite. Então aquele meio termo que a gente sempre viu, principalmente aqui na região, ele vem acabando e está ficando somente essas duas partes. A parceria é exclusiva com produtores da cidade e ao longo dos últimos anos vem se consolidando e aumentando cada vez mais. O que também tem garantido qualidade e excelência nos processos de produção. Virou uma via de mão dupla, porque a gente consegue uma qualidade no leite, de um leite com maior cuidado, que é uma agricultura familiar, que é um gado bem tratado. E ao mesmo tempo a gente consegue chegar onde outras grandes indústrias não chegam para coletar esse leite. Porque muitas vezes os laticínios maiores, não vale a pena para eles pegarem pouco leite pingadinho em várias propriedades. Então acaba que a gente dá essa mobilidade para o leite, para os pequenos produtores. E ao mesmo tempo a gente tem uma matéria-prima de excelentíssima qualidade para poder produzir os nossos queijos. E falando em características locais que influenciam diretamente no sabor do queijo mineiro, São Gonçalo do Sapucaí está na famosa Serra da Mantiqueira e começa a criar uma rota de sabores premiados. A gente está numa região super privilegiada que é a Mantiqueira de Minas, né? Então aqui a gente tem produção de cafés especiais de altíssima qualidade, cafés premiados internacionalmente, exportados a preços exorbitantes. Hoje São Gonçalo especificamente é um grande produtor de uva, tanto uva de mesa quanto as vitivilíferas, né? Que são as uvas de vinho. A gente hoje tem aqui na cidade vilíferas com vinhos premiados internacionalmente, vinhos renomados no mercado nacional de vinho. Então isso daí expressa toda a fertilidade da região, né? Microbiologia, o clima, as próprias pessoas que produzem. Então isso daí diferencia o queijo de qualquer outro, tanto é que um queijo artesanal feito daqui, ele é totalmente diferente do que se fosse produzido a 500 metros numa propriedade vizinha. Então essa é a grande diferença, porque o industrializado, a grande indústria, ela consegue, mesmo com várias fábricas em vários pontos do Brasil, ela consegue produzir o mesmo queijo. O produtor Luiz Carlos Machado, ou Carlão, como é conhecido na região, ao longo dos anos tem passado o ofício para o filho. A produção de queijo é uma herança da família, que aos poucos tomou proporções maiores. Queijo é o seguinte, a gente sempre nasceu de uma família da roça, né? A mãe sempre fazia queijo e tal, e a gente já entendia como que é feito o queijo artesanal. Eu e meu irmão faziam queijo lá na roça mesmo. Em 96, meu pai faleceu e tal, aí a gente lá desmanchou. Aí cada um seguiu de um lado. E eu em 2000 vim pra cá. Eu montei um pontinho aqui, já com essa intuição mesmo, de trabalhar com o queijo dos e adquirir a clientela da estrada. Começamos aqui bem devagarinho, que não tinha condições. Era a mínima produção, era em torno de 80 litros de leite. E aí a gente veio trabalhando, trabalhando, estamos com um produto de qualidade. Um produto que já foi testado, né? E a própria clientela está valorizando bastante. A busca pela qualidade é o maior desafio para o produtor, que destaca a necessidade de cuidados específicos. É um produto que você tem que estar atento, você tem que ter cuidado, que é um produto terecível, um produto que... para poder manter qualidade. E a qualidade é o que garante o cliente, né? Além dos queijos produzidos, a família também investe em uma pequena produção de doces. O produtor lembra que, apesar dos desafios, continua na produção pela paixão de muitos anos. Afinal de contas, a luta é constante no setor. Tem que ser uma paixão, tem que gostar, porque é um produto repetitivo. Então, se você querer feriado, querer folga, não tem como trabalhar com queijo. Nós aqui controlamos a produção para não fabricar dia e domingo, mas o resto tudo tem que fabricar. Não para, não pode. Para as margens da rodovia, Fernão Dias garante um contato direto com os turistas, que vêm em busca dos sabores mineiros. Mas para o produtor, estar nessa localização é um dos maiores segredos do sucesso da família. A gente tem essa felicidade de ter uma criantela forte de São Paulo, que eles adoram o produto de Minas, da região. O queijo Minas Frescal, ele é forte só aqui no sul de Minas. Em outro lugar, você já não encontra ele mais. A criantela mais forte é o caminhoneiro. E eu foquei bastante neles, porque o caminhoneiro, eu considero que é um jornal ambulante. Que eles divulgam muito também. E que hoje eu já adquiro bastante, não só o caminhoneiro aqui, eu preciso de todos. E que o turista também seja bem-vindo. E essa parceria entre a queijaria e os produtores de São Gonçalo do Sapucaí garantiram não só a valorização do leite produzido aqui, como uma renda extra para muitos produtores. Para a gente é muito gratificante, porque é um leite tirado rústico, né? E o queijo ganhar prêmio, né? Ser expandido aí no Brasil inteiro, né? Para nós é muito gratificante. Desajuda com custo também, né? Precisa de um dinheiro adiantado para plantar um milho, alguma coisa, então sempre ajuda a gente. E de frente para a maior malha rodoviária do estado, Luiz Felipe conta que um dos planos da família, junto com os produtores da região, é explorar cada vez mais o potencial turístico. A gente percebe o movimento do próprio empresariado da região focado nesse turismo gastronômico, né? Então a gente tem aqui, próximo da queijaria, tem uma das vinícolas aqui da cidade. A gente tem as fazendas de café lá no alto da serra, que já é aberta a visitação. O pessoal está se profissionalizando nesse sentido. E a gente tem a própria queijaria aqui também, que é uma experiência do queijo. Que a pessoa consegue vir aqui, experimentar o queijo, ver como ele é feito, conhecer toda a história do queijo dos produtores e levar um pedacinho de Minas Gerais com ele. E eu acho que é isso que o pessoal pode vir para essa região, que é o que eles procuram. Minas é conquista por vários fatores, tanto pelas belezas naturais, pela gastronomia, pela hospitalidade do mineiro. Então, são coisas que cativam os visitantes e, como diz o próprio hino, né? Quem conhece, não esquece jamais. No próximo bloco, você vai ver um balanço do agronegócio. Não saia daí, que eu volto já já.